Chama no swing Xujete Explodiu Léo Santana e WM Explodiu Quando ela passa a gente grita é do Brasil Explodiu Quando ela passa a gente grita é do Brasil Toda mulher brasileira já nasce de fábrica com um pandeiro Tem samba no pé, achando a cintura e flag no corpo inteiro Deixa os gringos doar com aquele papinho de 7 a 1 Hoje a gente vai desafiar o mundo inteiro Na copa do bumbum Na copa do bumbum Na copa do bumbum Na copa do bumbum Explodiu Explodiu Quando ela passa a gente grita é do Brasil Explodiu Quando ela passa a gente grita é do Brasil E a mulata vai no ataque A loirinha vai armando A ruivinha e a morena na defesa Rebolando é o WM É o lançador Escutando 7 a 1 E a torcida comemora Quando a bunda faz boom Na copa do bumbum 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 Na copa do bumbum Treme o bumbum Desce o bumbum Na copa do bumbum Joga o bumbum Desce o bumbum Na copa do bumbum Bumbum Na copa do bumbum Bumbum Vem com o gigante Brasil Explodiu Quando ela passa a gente grita é do Brasil Explodiu Quando ela passa a gente grita é do Brasil Coleada da brasileira Copa do bumbum, vai bumbum, vai bumbum, vai bumbum, 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 bumbum Vai jogando, jogando, vai, 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 vai O Brasil ficou pequeno, agora é mundo Xiii, gente!